Hello people, bem-vindos a mais um vídeo aqui do ar. Hoje eu vou fazer com vocês auto-aplicação de protocolo pra flacidez em braço, tá? Usando as novas agulhas de mesofil. Vou mostrar pra vocês aqui. Vocês já viram eu usando aqui no canal esse cartuchinho, né? Que são cinco agulhas, já tenho vídeo aqui ensinando a usar esse. Que eu fiz em celulite, se eu não me engano. Hoje eu vou usar esses cartuchinhos aqui, que eles são, se eu não me engano, são três agulhinhas que saem de um único cartucho, tá? E a gente consegue então fazer como se fosse três páculas de uma vez só. Entregar mais produto e otimizar o tempo, tá? Então bora lá pro protocolo. Bom, gente, meu braço ele é bem flácido, ó. Tem bastante flacidez de pele, tá vendo? Ó o tchauzinho, ó. Tá vendo? Tem flacidez muscular, mas também tem flacidez de pele. Eu vou usar o Fill Up da Ecos, que eu gosto muito pra flacidez. Ó o outro lado. Vou fazer a marcação junto com vocês. E vou mostrar também aqui, eu fazendo a transferência do produto pro cartucho, tá? Pra agulha, quer dizer. Ó, esse é o Fill Up da Ecos. Ele é pra flacidez de estrias, cicatrizes pós-acne. Dá pra usar no flacidez facial, papada, linhas de expressão. Ele é maravilhoso. Vou falar rapidamente sobre a composição dele. Vamos aos ativos principais. Temos nanofatores transformadores, nanofatores de decapeptídeos, nanofatores de crescimento epidermial, rafermine, epidermosil, demai, ácido hialurônico, vitamina C, elastina, acetil-tripeptídeo-30. Vamos falar um pouco sobre cada ativo desse. Bom, o nanofator transformador de crescimento atua diretamente no nível básico do estímulo da produção de colágeno, tá? Ajuda a melhorar a qualidade da pele. O decapeptídeo promove a diferenciação celular e aumenta a produção da matriz extracelular nas três camadas da pele. Então, na epiderme, derme e hipoderme, tá? Isso ajuda muito o tratamento anti-idade, cicatrização de acne, feridas. A gente também tem o fator EGF, que é o fator de crescimento epidermal, que também tem ação de estímulo de colágeno, diferenciação de estímulo dos queratinócitos e ajuda a diminuir pigmentação do procedimento, tá? Pra auxiliar a não hiperpigmentar essa pele. Agora, vamos falar do Raffermine. É um dos mais fantásticos pra estímulo de colágeno e flacidez. Ele é um agente de firmador dérmico, onde você consegue ver o seu efeito imediato e prolongado também. Ele tem um efeito firmador a longo prazo muito incrível. E é impressionante. Sempre quando eu aplico o Fill Up pra flacidez, eu percebo o resultado imediato e prolongado. Vocês vão ver sobre o que eu tô falando aqui. Vou deixar umas fotos no final do vídeo. O DMAI, né, gente? O DMAI, ele ajuda muito no efeito tensor. Ele ajuda também a tonificar os músculos. Ele estimula os músculos da face. Então, isso causa um efeito tensor. Cuidado pra aplicar na face. Se a pessoa tiver toxina botulínica, não pode na região que tiver toxina botulínica, tá? Senão, vai tirar o efeito mais rápido do Botox aí. Temos também o Epidermosil, que é o potente agente anti-idade composto por ácido hialurônico de baixo peso molecular. Vetorizado aí pelo silício orgânico, que ajuda muito também com estímulo de colágeno. Tem uma renovação epidérmica, que é um efeito parecido com o retinol, tá? Esse ativo aumenta o sistema de defesa da pele e combate reações inflamatórias também. E temos também a vitamina C, que eu não preciso nem falar, né, gente? Ela tem ação antioxidante, clareadora, anti-idade, hidratante. Ela é associada também com óleo de romã, rico em ácido graxo, vitamina A. Tá melhorando muito aí a renovação celular, o envelhecimento cutâneo, firmeza e a elasticidade da pele. Acetil-tripeptídeo-30-citrulline é um tripeptídeo, tetrapeptídeo, na verdade, que inibe seletivamente as MMPPs. As MMPPs são enzimas que degradam a matriz extra-celular. Elas degradam aí as membranas basais, tá? Então, esse tetrapeptídeo, ele vai auxiliar também aí e proteger o nosso tecido da degradação, tá? Ajuda a reconstruir também e reduzir a tensão da pele. E, no geral, ele é bem visível, assim, pra estrias, né? Ela auxilia muito em estrias. Por fim, temos a elastina, né? Que influencia o tecido conectivo, aumentando a capacidade de formação de novas fibras elásticas, melhora a elasticidade da pele, celulite, rugas. Tem um efeito de hidratação muito grande, né? Retém umidade também da pele. E é isso, esses são os ativos principais do Fill Up. Ele é uma mescla super versátil e muito usada, assim, em várias... Pra tratar várias disfunções estéticas. Gosto muito da Ecosy, que ela é uma marca 100% vegana. Não testa em animais, é livre de parabéns e é livre de toxinas. Eu confio muito na Ecosy por serem mesclas seguras, assim, de trabalhar, tá? Então, bora lá pro protocolo. Ó, vou usar uma agulha de 1ml, que eu sinto que ela não tem tanta resistência, tá? Bom, sem segredo nenhum, aqui tá a ampolinha. Vou expirar 1ml, aqui. Já tiro assim, ó, desrosqueando, deixando a agulha aqui, que eu vou usar pra aspirar mais. E dessa forma, eu evito contaminar o meu frasco, tá? Eu vou usar a mesma agulha pra aspirar depois mais produto. Ou então, eu poderia aspirar tudo de uma vez só, tá? Numa agulha de 5ml ou de 10ml. E depois ir transferindo pra essas de 1. Vou tirar essa bolinha de ar que formou aqui, ó, dando uns petelecos, tá? Eu posso puxar, levar, puxar, levar, que a bolinha de ar vai subindo, tá vendo? Olha ela subindo aqui. Tá subindo. E você tira ela assim, ó. Dando uns petalequinhos mesmo, tá? Aí, ó, todo o ar pra fora. Agora não tem ar nenhum aqui dentro, tá? Vou pegar aqui, então, meu cartuchinho de mesofil, que a Varia Estética me mandou, tá? A marca Varia Estética me mandou pra testar. Então, vamos ver. Aqui, ó, copulou certinho. São 3 agulhinhas mesmo. Dá pra ver? Bom, vou deixar aqui em cima da minha bandeja higienizada, enquanto eu faço marcação no meu braço. Bom, álcool 70, vou começar pelo braço direito, faço assim, ó, fiojinhos aqui, fiojinhos aqui. Toda área que eu vou ver que tem flacidez de pele, eu posso aplicar, tá? Agora, eu vou pegar uma, um lápis assim, pra delimitar a área que eu vou aplicar. Então, faço assim, ó, vejo onde tem mais pele. Aqui, tudo, ó. Tá? Vou estar chegando até mais pra cá. E aqui, desse lado, também, ó. Posso fazer também. Tá? Então, ó, dentro dessa área toda, você vai fazer na sua cliente, você pode pedir pra ela ficar assim na marca, ó. Fica mais fácil. E aí, você faz, opa, que eu burro aqui a ponta. Você faz quadrantes. De mais ou menos um centímetro de distância. Eu vou fazer uns mais espaçados. Como a minha agulha, ela tem três pontas, eu posso fazer uns quadrantes mais espaçados do que um centímetro de diâmetro só, tá? Mais ou menos isso, dá pra entender, né? Dentro dessa área aqui de pele mole, ó. Tá? Lembrem sempre da biossegurança em questão de higienização. Então, sempre antes de um ponto, eu vou higienizar, tá? Com 70. Vou começar aqui. A alta aplicação é um pouco mais difícil de fazer, mas vamos lá. Sem espelho aqui perto. Bom, eu acho que eu entrei aqui com as agulhinhas, tô sentindo elas. Aí, eu vou apertar aqui o meu êmbolo, ó. Tô sentindo o arder. Vou sair. Ah, ó lá, ficou a pápula, tá vendo? Coloquei um pouquinho o produto, mas foi uma pápula. Então, você pode entrar com ela reta, assim mesmo. Pelo que eu tô vendo aqui, elas saem bem na pontinha mesmo. Não tem um lado certo. Você entra com ela a 90 graus ou a 45 com ela inteira. Vamos ver se a 45 dá certo. Foi bem tranquilo. Não desperdiçou. Aqui, primeiras impressões, tá, pessoal? Sempre gosto de testar em mim antes. Pra ver se funciona. Acho que entrou, vamos ver. Tá apertando aqui mesmo, pra entrar produto. E tô sentindo. Produto da mardidinha. Aí, aí eu tiro. Nossa, eu amei. Não tem desperdício nenhum. Não tá nem escorrendo o produto, tá vendo? Até com agulha comum, escorre. E esse aqui não tá escorrendo nada. Dói, mas é bem na hora, só que tá enfiando o produto, tá? A agulha não dói em si quando entra. O produto que leva uma certa ardência, só. Eu achei melhor entrar com elas a 45 graus mesmo, ó. Tá vendo? A 90 graus é um pouco mais difícil de entrar. Empurro o êmbolo. Essa pápula foi um pouquinho menor. Mas tô impressionada que não tá escorrendo o produto. Vou dar uma agilizada aqui. Essa agulha aqui, ela é mais pra facial, eu acho, né? Mas, como a pele aqui do braço, ela é fininha também, vou testar com ela. Vou fazer todinho aqui esse braço rapidinho. Acho que não tem mais segredo. Depois eu volto pra mostrar o que eu vou fazer depois pra vocês. Olha, gente, olha essa pápula aqui, ó. Ficou bem grandinha, ó. Vou tentar fazer assim com vocês. Não me perguntem sobre quantidade por ponto, porque isso depende muito da pápula. Você vai injetando até formar a pápula. Depois que formou a pápula, você tira, você vai sentir uma resistência, que a pele vai começar a ficar mais resistente na hora que você tá injetando. E aí é a hora de parar aquela pápula, tá? Olha, eu consegui fazer uma bem grandona aqui. Legal. Ficando mais prática, né? E aí tá ficando uma pápula maior. Como se você estivesse fazendo três pontinhos injetáveis de uma vez só. Bem bacana. Deve ter um milímetro e meio dessa agulhinha aqui, tá? Olha que bonita essa. Bem redondinha. Não tô entrando. Eu tô vendo que é mais fácil entrar a 45 graus. Ou até um pouco mais a 25 graus. Depois ficar com ela mais em pezinho e sempre empurrando. Empurrando a agulha contra pé. Ó, aqui foi quase um ml, né? Deu 90 unidades. Então, 0,9 ml. E eu fiz metade de um braço, praticamente. Então, eu vou acabar usando dois ml de cada lado do braço. Bom, pessoal. Já fiz esse lado todo aqui, ó. Completinho, tá? Dentro da marcação que eu fiz. Agora, eu vou fazer a segunda parte do protocolo. Que é o microagulhamento com o mesmo produto. Minha Dr. Penha 6. Que eu já mostrei pra vocês tudo sobre essa caneta aqui no último vídeo. Quem não assistiu, vai lá ver. E a agulha para tosos de 36 pontas, tá? Por que que eu vou microagulhar agora? Que vai potencializar ainda mais o resultado. Pra flacidez, no caso. Você pode fazer isso também no facial, tá? Fazer injetável ou com a pressurizada ou com a agulha. E depois ir com microagulhamento. Dessa forma, você tem uma potência ainda maior do resultado. Um melhor aproveitamento do produto, tá? Então, eu vou fazer um microagulhamento aqui pra estimular ainda mais o colágeno. E ajudar nessa flacidez aqui. Então, ó. E sem segredo nenhum. A minha Dermapen já tá higienizada, tá? Abri o cartuchinho. Vou acoplar aqui, tá? Acoplei aqui o cartuchinho de 36 pontas. Vou usar na profundidade de 1 milímetro. Já tá ligado. Funcionando. Bom, já preenchei com o fio up aqui. A minha... Fica assim, né? Já preenchei com o fio up aqui. A minha seringa de 1 ml. E eu vou despejando. Aqui assim. E vou microagulhando. Vamos ver se vai dar certo. Porque eu tô sentada. Normalmente, eu faço no cliente deitado, né? Uma outra dica. É você colocar o produto aqui dentro, ó. Pode colocar aqui, ó. Encher de produto aqui dentro. E aí, quando você virar, já vai microagulhar. Junto, ó. E vai despejando o produto. Vou dar umas... 10 passadas na vertical. E 10 na horizontal. Com 10 passadas na horizontal. Vai estimular ainda mais o colágeno. Trazendo ainda mais resultado pra flacidez. Rejuvencimento também, tá? E a expressão. Você pode fazer esse protocolo combinado. Dos dois juntos. Na mesma seção. Então... Vai ficando mais vermelhinha. Região, normal. Então, eu coloquei 2 ml injitável e 2 ml microagulhado, tá? Vou fazer igual do outro lado. E praticamente finalizei aqui a minha seção. Posso finalizar com o Firme Facide, da Tulipia. Ou com o Cérum Booster Melanon, da Moni Skin. Esse é o Cérum Booster Melanon, da Moni Skin. Ele vai ajudar a hidratar, regenerar. Ele também dá C. Estimula a colágeno. Ajuda com manchas. Ele vem completo. Então, eu vou... Picando assim, ó. Posso aplicar na minha mão. E espalhar também. Esse aqui é um produto seguro. Pra você estar usando pós-microagulhamento. E você também pode usar durante... O microagulhamento, tá? Como o Drug Delivery mesmo. Pode usar ele. Então, finalizei aqui o meu protocolo. Agora, eu posso passar um plástico filme. Pra evitar a contaminação. Tá? Essas pápulas, elas tendem a melhorar. Daqui a umas duas, três horas, elas já somem. Ó. Fica assim mesmo. No pós. Tem uma leve hiperemia. Que é essa vermelhidão. E você sente o produto arder o fill up. Até depois que é aplicado. Você sente ali. Você pode massagear assim, ó. Pra espalhar ele. Pra regiões mais próximas ali também. Que não pegou. E o resultado é mais ou menos... Uma semana a 15 dias, tá? Pra você ver um resultado legal. Depois de 15 dias, já pode repetir a sessão. Com o fill up, às vezes você vê resultado na hora, tá? Esse foi o resultado logo após. Eu se senti sim a pele bem mais firme, tá? Mas conforme vai passando aí os dias, eu vou sentindo mais resultado. Me siga lá no Instagram pra não perder as fotos conforme as sessões que eu for fazendo. Esse aqui é um resultado de uma cliente minha antes e uma sessão. Na verdade, o resultado é logo após a sessão, tá? Olha a diferença que já deu nela também. Tenho muita mocidez. Tenho gordura também. Tenho que começar a fazer mais lipoenzimática aqui no braço. Mas é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você gostou, curte esse vídeo. Compartilha, comenta. Se inscreve aqui na área de membros do canal pra apoiar o canal, tá? A partir de R$29,99, que é o Alphafans, você ganha aulas exclusivas. Todo mês tem aula exclusiva. E você também ganha prioridade em respostas aqui no YouTube, tá? Pra eu tirar as dúvidas. Então é isso. Muito obrigada por tudo. Se te interessou o produto ou a caneta Dermapen também, é só entrar em contato comigo. Vai estar aqui na descrição do vídeo pra você estar adquirindo lá na minha loja. Então é isso. Tchau!